Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vencemos, finalmente vencemos e depois de mais uma rodada a gente vem aqui reagir, fazer aquele famoso react As declarações de Paulo Autor, sempre importante Nas últimas declarações a gente constatou que ele falou de eficácia E o Atlético foi eficaz contra o Bragantino, teve duas chances, uma na trave e um gol E falou sobre o preparo físico Acho que mesmo tendo uma queda no seu tempo, o time conseguiu manter um ritmo Vamos ver qual vai ser a temática agora dessa entrevista do Autor Sobre a qual uma técnica que conseguiu suportar a pressão do Bragantino Pressão de bola cruzada na área? Tem que estar preparado para suportar isso Por isso a gente tem Thiago e Zé e Valde Pressão de bola levantada na área? A gente tem que estar preparado por isso Por isso a gente tem Thiago e Zé e Valde O cara equiparou Thiago e Heleno e Zé e Valde Mostra a confiança que ele tem em relação ao Zé Ganaram praticamente tudo E Santos Antes disso eu gostaria de... E deixa claro também o seguinte É algo pensado O Atlético fecha o meio das laterais Porque confia que sua zaga pode tirar as bolas Ali da... Ali da entrada da área Um momento aí dedicado a duas pessoas do futebol Marcelo Veiga onde foi emprestado uma homenagem Homenagem do Marcelo Veiga, treinador do Bragantino René Weber Um momento muito duro O René Weber que foi auxiliar do Autori no Botafogo A nós do meio Igual a perda de companheiros Como os dois Toda força o Autori O segundo tempo de um PDP Do jogo da bola do Caes Ele foi infeliz na trase Depois da bola na área Não tem dificuldade nenhuma Não furaram a nossa defesa em nenhum momento Não tem dificuldade nenhuma em bola na área Ou seja, foi um risco pensado E não furaram a nossa defesa em nenhum momento Teve a bola do Ítalo, né? Que o Ítalo acabou entrando livre Bolas cruzadas O Santos foi muito bem Volta a cruzar O Thiago O José também Facilitou bastante o nosso trabalho Pergunta do João Guilherme Após uma sequência negativa O quão importante é essa vitória Contra um adversário direto Que vinha de uma sequência boa de jogos O campeonato é muito assim, né? Oscilando demais as equipes Realmente é um campeonato Que três vitórias te botam lá em cima Três derrotas te botam lá embaixo Algumas conseguem uma estabilidade pelo tempo? Depois volta pra ir Tanto na parte de cima Quanto no meio Quanto no partizário É normal Por tudo aquilo que tem sido esse ano As vitórias são sempre importantes A gente sabe Mas vamos ver o Atlético Mineiro pra ganhar 20 minutos 25 minutos Podemos sair daquele momento Com 2 a 0 Sem exagero nenhum Porque criar mais oportunidades Pra tratar Não fomos eficazes Falando disso Depois do gol Aí ele falando de eficácia A gente falou da eficácia No comecinho Ele falou que contra o Galo Se a gente fosse mais eficaz O resultado poderia ter sido diferente E realmente poderia É um fato oficial Ele não tá mentindo Não tá falando nada Que não é verdade Uma lição Importante A maneira como a equipe Interpretou hoje a estratégia Como a equipe Interpretou hoje a estratégia Foi algo pensado Foi algo com ideia Isso é importante ressaltar Principalmente na maneira como nós Por exemplo Fizemos o gol Infelizmente O gol todo dia Era o momento certo Aquela bola do Cás E a maniva jogada do Carlos Eduardo Mas o mais é que Teve bem Com um espírito de De coesão muito grande E o trabalho do gol A equipe toda se doando ao máximo Todos se doando ao máximo Realmente Então foi Vitória importante sim E que vejo com naturalidade A pergunta da Monique Vilela Na Rádio Banda B Hoje a gente pode observar Que o jogo Mais uma vez Levou o time A exaustão Como é trabalhar com tudo isso Com seus jogadores No limite físico E conseguir extrair deles Uma vitória como a equipe Não somos só nós Que trabalhamos assim Hoje a equipe Estava muito calor Muito bem Isso é pra se levar Em consideração também O Atlético Pegou um estádio Sem cobertura nenhuma Era só o tempo inteiro Então isso vai desgastando E tem um período maior De recuperação também Pra enfrentar o Vasco Então acho que a gente Vai ter o time Minimamente inteiro A gente realmente Não foi Que a equipe Taticamente teve ideia A pressão Pressão Com bolas Falsadas na área O autor em todo momento Ressaltando Que foi uma pressão Ineficaz Do Bragantino Tudo bola na área Que o Atlético Estava preparado Para lidar Quando a gente Analisa A nossa equipe E faz um tipo De pressão Dessa Então é a mesma história O Thiago Quantos jogos A gente já viu Do Atlético Que tiveram Vários momentos De pressão E a gente acabou Não saindo com a vitória Certo É a torna absoluta Junto com o Santos Acho que inclusive Esse tipo de jogo Facilitou O nosso jogo O Agner E o Kelvin Estiveram muito bem Na marcação Esse tipo de jogo Facilitou O nosso jogo Que só confirma É um time reativo É um time Que gosta de jogar Assim Dois jogadores Vices Primeiro tem a Porta na direita E o Tubarão Na esquerda Depois ele trocou Botou o Arthur Para a esquerda E o Morata Na direita Em ambos os casos Kelvin e o Abner Tem que se realçar E tiveram uma atuação Muito boa Concordo Kelvin e Abner Foram realmente Muito bem E que tu surpreendeu Positivamente Pelo Eduardo Perguntou o Jair Júnior Da Rádio Transamérica Na coletiva Qual jogo contra o Galo Você praticamente Descartou a utilização Do Jadson Uma semana depois Você trouxe para Excelente pergunta A gente ficou em dúvida Em relação ao Jair Para a Bragança Embora não tenha entrado O que mudou nessa semana? Mudou Nós ficamos sem Dois jogadores Ali Que puderam vir Mas Através Do nosso Núcleo De performance Saúde Detectou Que o Jadson Deu uma subida Muito grande E para vocês entenderem Esse tipo de pergunta Até para o futuro Não só em relação A gente Para o outro Às vezes você traz Um jogador Um objetivo De utilizá-lo O Jadson Foi muito importante Todo sacrifício Que ele fez Ele está envolvido O primeiro Segundo Destaque Às vezes a gente Não traz um jogador Com o objetivo De utilizá-lo Às vezes é para o vestiário Às vezes é para Enfim O vitorioso A presença dele No momento desse É importante Terceiro Mostra Uma mensagem Muito grande Que eu até Utilizei No papo Antes do jogo Da determinação Da vontade Da alegria Das pessoas E dos jogadores Fazerem aquilo que Vossas Que é jogar futebol Jogadores como ele O próprio Walter Quando tiveram fora E tiveram que fazer Toda essa recuperação Nós temos que Parabenizar Porque é muito sacrifício Não fez o que é fácil Destacando sacrifício A vontade De estar disposto Se tem jogadores jovens Que não tem Tanto essa vontade Tem jogadores mais experientes Que sim Tem essa vontade Essa vontade E essa vontade E isso tem que ser Premiado de alguma maneira Entendeu? Vocês me perguntam Do jeito Como se eu fosse Ou qualquer treinador Utilizá-lo já Ele pode estar envolvido Até porque Não tem 23 jogadores Para trazer E temos mensagens A passar Muito sérias Importantes Para dentro Do próprio grupo Olha isso Temos mensagens Muito sérias A passar Para dentro Do próprio grupo Isso pode dizer muito Sobre vários atletas Sobre vários atletas Então Quando tiver Uma outra situação Dessa Tentando Facilitar O entendimento Do que passa Em relação Não só O treinador Mas as condições técnicas Pergunta da Monique Vilela Também em cima Do Jadson Dentro da construção Da volta Do jogador importante O quão importante Para ele devolver Essa rotina De jogos Perfeito Excelente pergunta Exatamente isso O objetivo principal Foi esse Trazê-lo Para envolvê-lo De novo Até como recompensa De todos Sacrificios E sofrimentos Que teve que passar Nesse período Então Também mais experiência O grupo Mais vivência Esse bando De garoto Que é o elenco Do Atlético É isso Acho que foi uma boa Coletiva do Autor E bem claro Melhor que as últimas Viam sendo Então Mais tarde A gente volta Para fazer live E tomara Que tenha um título Do Sub-17 Para comemorar Beleza? Tamo junto É nóis Tchau